Oi gente, tudo bom? E hoje eu fiz uma receita que é típica aqui do estado do Paraná, que é onde eu moro atualmente em Curitiba Inclusive, já deveria ter gravado essa receita há muito tempo, que é o barreado, que é uma carne bem desmanchando Que é uma delícia e é super fácil de fazer, então assiste esse vídeo até o final, não perde nenhuma das minhas dicas Olhem na descrição do vídeo que eu vou deixar a receita aqui E é claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que ajuda demais aqui no canal E corre, vem se inscreve, toda semana eu estou com novidades e vídeos novos por aqui, então vamos à receita Hoje eu vou fazer um prato típico do Paraná, eu moro em Curitiba, sou nascida aqui inclusive Então é um prato que eu deveria ter filmado já faz muito tempo Normalmente é uma carne cozida desmanchando, então os cortes de carne indicado para isso são Coxão mole, acém, mas pegue um mais magrinho, o meu está bem gordinho, tá? Qualquer carne que desfie, então capa de filé, paleta, são todos cortes que aceitam bem essa receita Ou até mesmo patinho se você quiser uma versão bem magrinha Aí é o seguinte, ó, eu vou só temperar generoso com sal e pimenta A carne, né? E é uma receita super fácil, eu vou explicar direitinho Assiste esse vídeo até o final porque a forma de comer que é diferente, tá? Que eu quero mostrar para vocês que é bem legal Eu só vou misturar com a mão mesmo, ó Só sal e pimenta, tá? Porque na panela a gente vai colocar cebola, alho e os temperinhos O barreado original se fazia numa panela de barro Isso aqui é um prato super ancestral do século XVIII Naquela época não existia panela de pressão Então eles imitavam uma panela de pressão Colocando tudo numa panela de barro E aí em volta da tampa eles faziam uma massa com farinha de mandioca bem fininha E selava em volta para criar pressão Hoje em dia a gente não precisa fazer isso Então obviamente a gente vai usar aqui uma panela de pressão Tá? Então eu vou colocar só um fiozinho de óleo E... porque eu quero fritar bacon, cebola e alho aqui Daí deixa eu falar uma coisa importante Tem versão que não vai o bacon e não vai o tomate, tá? A minha vai Então eu tô avisando porque se tiver algum parada aí que se venda essa receita aqui Vai falar, ah, mas não vai bacon Depende, tem versão com e sem, tá? Então eu tô colocando aqui, é... bacon Não é pra dourar o bacon não, tá? Porque a gente quer um cozido dele Então, ó, eu já vou limpar em cebola Cortei graúda mesmo porque ela vai desmanchar E vai bastante E deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Esse prato aqui Por que que eu tive a ideia de fazer? Uma porque eu me dei conta que eu nunca tinha filmado E é uma receita muito legal e fácil de fazer em casa E a outra é porque me deu saudade Porque na época que a minha família tinha restaurante Pra quem não sabe, a gente tinha restaurante aqui em Curitiba Que era um buffet A gente sempre fazia esse prato pra servir E fazia muito sucesso no buffet Pra quem tá vindo pro Paraná de turista Perto de Curitiba tem uma cidadezinha chamada Morretes Lá existe o barriado mais famoso aqui do Paraná E super vale a pena o passeio, sabe? É bem gostoso de ir lá, almoçar, comendo barriado E fazer um pouquinho de turismo Eu coloco bastante alho Porque eu gosto o meu bem temperadinho, tá? É meio que a gosto, lógico Eu vou colocar na sugestão de... Gente, eu gosto o meu bem temperadinho, tá? Mas quem quiser diminuir alho, cebola aqui Fica à vontade, tá? Eu tô colocando na sugestão da receita Mas aí é a critério de cada um Vou colocar mais um pouquinho de pimentinha do reino aqui Porque só coloquei na carne, né? Um tiquitito mais de sal Esse aqui, assim Vai fazendo e vai temperando, sabe? Tipo comida de mãe mesmo Aí já entra com a carne aqui A carne Mistura Deixa eu falar uma coisa aqui Isso aqui, eu tava falando da parte histórica Era uma comida que foi criada no século XVIII E era muito feita em festividades Porque era uma comida que podia ficar cozinhando Quanto mais cozido, mais gostoso fica Então, durava dias Antigamente as festas duravam dias, né? Então era uma comida muito de festividade E vai uma quantidade grande de cominho Então, minha sugestão Tem que pôr pra cozinhar junto, tá? Eu vou colocar aqui, ó Duas colheres de chá, tá? Tem gente que coloca uma colher de sopa Vai de cada um Vai bastante cominho Se você não gosta, põe um pouquinho Mas tem que ir Porque ele tem gosto de cominho Essa carne aqui Tem que ter louro nessa carne aqui também Isso aqui é coisa minha, tá? Eu gosto meu com gostinho de defumado Então eu vou botar Sabe o corinho do bacon? Igual a gente coloca no feijão Eu vou colocar aqui E vai... Eu coloco bastante tomate Eu gosto meu com bastante caldinha Porque depois vocês vão ver Ele tem que fazer caldo Pra fazer o tal do pirão Que vocês vão entender no final Tá, ó Então eu vou misturar só aqui Não precisa selar a carne Porque na verdade a carne O ideal é que ele se desmanche, tá? Vou colocar mais sal E cobrir com água E tampar a panela e cozinhar É isso Então mais sal Depois eu ajusto o sal Depois que eu abrir a panela Mas tem que pôr, tá? Porque é bastante Cobre com água Ó Perfeito E agora a gente vai tampar a panela de pressão Eu tô fazendo aqui um quilo de carne, tá? Então eu vou ver No mínimo uma hora, tá? Tem que ser uma carne que esteja desmanchando Quando tiver quase terminando o cozimento da carne A gente faz logo Isso aqui não tem segredo, né? Todo mundo sabe fazer Mas Um arroz soltinho, branquinho Normal Eu faço o meu com um alho só, tá? Mas quem quiser colocar uma cebola Aí fica à vontade Aí eu coloco aqui no fundinho Já entro com arroz E ao contrário do arroz oriental Esse aqui não precisa lavar, tá? O arroz aqui brasileiro Antigamente se lavava, né? Porque continha muito amido em volta É... Do processamento do arroz Mas hoje em dia não precisa Então Não precisa lavar, tá? Só pra saber Quem quiser lava, obviamente Mas O arroz brasileiro Eu não lavo Eu só refogo Coloco um pouquinho de sal E cubro com água Então Vou colocar um tiquinho de sal E agora eu vou cobrir com água Água é o seguinte Nossa É sempre o dobro Da quantidade de arroz Então, por exemplo Eu tô fazendo duas xícaras de arroz São quatro xícaras de água Eu deixo estampado Mas fico de olho, ó Deixo uma frestinha Pra ele cozinhar Eu vou mostrar Porque eu vou ter que explicar Aqui no Paraná Existe essa farinha aqui Que tá escrito Morretes Que é a cidade mais conhecida Por esse prato Mas ela é uma farinha De mandioca Bem fininha Porque tem que ser uma farinha de mandioca Que você consiga fazer um pirão Bem cremoso A gente dá o ponto do barriado Na hora de comer Com essa farinha de mandioca Bem fininha Óbvio, né gente? Se você estiver em outro lugar do Brasil Eu só tô explicando Se você não encontrar essa farinha Procure uma farinha de mandioca Bem fininha É essa a dica, entendeu? Sabe da última novidade? Agora eu tenho uma walk da Hankook Assinada por mim E você pode fazer as minhas receitas Na sua casa Design prático, moderno Multifuncional Estilo coreano Com tampa de vidro Cabo econômico Pintura acetinada verde E dupla camada Antiaderente cerâmico Pra garantir pratos deliciosos E bem práticos de fazer Cabo econômico Com toque soft touch Imitando madeira Espessura no corpo De 2.8 milímetros Ele é grosso, mas leve Ao mesmo tempo Pra ser bem prático de limpar E você pode adquirir No nosso site Essa carne ficou Uma hora Uma hora e vinte Mais ou menos Ó, tem que tá assim Sabe? Quando a carne tá desmanchando Ó, desfiando Tem que ser assim, tá? Eu vou desfiar essa carne aqui Porque ela tem que ser desfiadinha Quem quiser deixar mais tempo Na panela Pra cozinhar Tipo, duas horas Mais ou menos Ele desmancha naturalmente Só você colocando a colher Mas vocês tão vendo Que ele cede facinho, ó Ele tem que ficar assim O barriado E quanto mais cozinha Mais gostoso ele fica Tá? Então só pra Ilustrar pra vocês Eu só vou desmanchar a carne aqui Tô fazendo de um jeito caseiro, tá? Dependendo da carne Que você usar Nessa receita aqui Ele vai demorar mais tempo Ou não pra cozinhar, tá? Mas a ideia É que ele fique uma carne Assim, desmanchadinho Sabe? Olha, gente Não é a comida mais bonita Desse mundo, tá? Mas ela é deliciosa É uma carninha Cozida Bem desfiadinha E super temperadinha Gente, cortou um pedaço Da filmagem Mas eu peguei duas colheradinhas Daquela farinha De mandioca Morretes fininha Misturei com uma porção De carne E coloquei de um lado Do prato Ali eu só completei Um pouquinho mais de caldinho E do outro lado O arroz branco A ideia é fazer um pirão Com o barriado E a farinha Na hora de comer E aí é assim, né? Se come com banana Banana crua mesmo Não é banana Torrada Frita Nada disso É banana Banana mesmo Tá? É assim que se come O barriado Deixa eu colocar Isso aqui No meiozinho Aqui que ficou faltando Tá, ó Então tá aqui O meu prato De barriado Eu aproximei bem A câmera Pra vocês verem Como é que fica Cês tão entendendo A coisa aqui? Vou pegar um pouquinho Do barriado Um pouquinho Do arroz A banana É assim que come, tá? E eu gosto de comer De colher isso aqui Porque, né? Ó Uma bocada Fica sensacional Aquela comidinha De mãe que abraça Sabe? Só façam E se você gostou Desse vídeo Não esquece De se inscrever Aqui no canal E acionar o sino Porque toda semana Eu tenho um vídeo novo aqui E me segue Lá no Instagram Arroba Chefe Helena Que eu tenho Dicas e receitas Por lá Te vejo No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau